O som da viola caipira ecoou pela Praça Francisco Barreto em mais uma noite comemorativa aos festejos de fim de ano promovido pela Prefeitura de Barretos por meio da Secretaria Municipal de Cultura que trouxe a Orquestra de Violas Cultura Caipira de Valinhos e o show Eu, Eles e a Viola Sob a regência do maestro Robson Furioso foram interpretadas músicas raiz com destaque para Almir Sater, Rolando Bodrim, Tchão Carreiro e Pardinho, Tunico e Tinoco, Milionário José Rico, Sérgio Reis, entre outros sempre fazendo valer o universo e a cultura caipira Conhecedores profundos da música raiz, os radialistas J. Carvalho e Cumpadival vieram prestigiar a apresentação e comentaram sobre esta mescla de moda caipira com o clima natalino É, não é que seja um novo marco na história a gente tem feito, esse ano por exemplo esse ano teve Folia de Reis, teve muitos violeiros e hoje com essa orquestra de viola lá da cidade de Valinhos uma orquestra maravilhosa e pra gente que vivencia a viola isso é a coisa melhor do mundo O clima de natal, né, ele tem outras canções, as cantigas de natal mas a viola se encaixa também porque tem muitas músicas natalinas que são feitas na viola, no violão grandes duplas do passado fizeram várias músicas enaltecendo o Natal e hoje essa bonita orquestra aqui uma maravilha da cidade de Valinhos veio fazer essa apresentação que é muito bonita mesmo A orquestra de violas tem 25 integrantes com instrumentos que vão desde violas caipiras e contrabaixo ao berrante e flauta sendo o maestro Robson Furioso de origem italiana mas com um jeitinho todo mineiro falado sobre esse seu amor pela música raiz e também sobre como funciona este projeto na cidade de Valinhos Dizer que eu acho que é o amor pela música raiz e o que a gente passa durante os shows é essa mesclagem de unir italiano acho que não tem muito não, né, cara minha família é italiana mas eu sou mais mineiro mas eu acho que é o amor mesmo pela música raiz essa coisa você vê, nós viajamos 6 horas para vir aqui nós somos uma associação sem fins lucrativos a gente não ganha nada para vir aqui eu quero agradecer o pessoal da Bioserve que trouxe a gente com um projeto que nós fizemos agora que ainda tem empresas que abraçam essa cultura caipira, né então a gente tem que valorizar essas pessoas que não vai deixar essa cultura morrer essa é a nossa maior preocupação, sim e o que você perguntou é assim é o amor vou resumir assim o amor pela música caipira agora todos estão aqui por isso que só estava perdia a lição são coisas divinas do mundo que vem num segundo a sorte mudar Legenda Adriana Zanotto